É meus amigos, já tá rolando aí a San Diego Comic Con E nós tivemos hoje um painel de Spider-Man 2 Com muitas novidades, incluindo um trailer de história Apresentando um pouco mais ali do que os aranhas vão enfrentar e tudo E também o nosso querido Venom Que a gente tava doido pra poder conferir Estamos aqui com o trailer devidamente preparado pra gente poder assistir e tal Eu ainda não vi, só vi algumas imagens que eles publicaram lá no Twitter A gente vai ver esse trailer aqui E algumas informações a mais que eles trouxeram pra gente também Simbora, sem mais delongas Já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, beleza? Bora lá, meus amigos Nos últimos 10 anos Deixa eu ver a segunda chance, vou aproveitar Olha, esse é o Harry, né? Vamos curar o mundo Nossa, que lindo, mano Gente, esse é o meu melhor amigo, Harry Ei, bom te conhecer Bom trabalho, né? Você ainda vai ter tempo pra tutoria? Eu vou descobrir Eu não sabia que tinha urso nessas florestas Sabia que tinha urso nessas florestas M.J. tá massa, hein? Tirou dele A conta do simbionte, cara Isso foi o nosso sonho Eu não vou perder ele Nós vamos curar o mundo Paz, olha esse veno, irmão Dia 20 de outubro Nossa, que doideira, velho Pera aí Estou em uma ligação à distância Tiraram alguma coisa do Miles Será que foi relacionada à família dele? A mãe, alguma coisa assim? Essa personagem que aparece daqui Ela tá com algumas correntes na mão Não consigo identificar assim de pronto Depois vocês falam aí nos comentários Se vocês sabem quem é Ele não é ele mesmo Ajude ele Caramba O lagarto aqui dando um grito Com o Peter aqui com o simbionte agarrando ele E o barulho, né? O som tá fazendo o simbionte Meio que sair do corpo dele ali Ele tá sentindo os efeitos, né? Esse foi o nosso sonho As ondas sonoras ali, ó Nós vamos curar o mundo Caramba, mano Louco demais esse veno Jesus amado Ó, reparem nesse finalzinho Ó, o simbionte vai tomando o Together Aí vem um raiozinho do Miles ali E tira o simbionte Será que isso ali é um indicativo De alguma coisa que pode acontecer na história? De repente O choque do Miles, né? Além dos efeitos das ondas sonoras Que a gente sabe que afeta muito o simbionte, né? De repente o choque do Miles vai ser Né? Algo relevante Pra poder tirar o simbionte do Peter? Interessante, cara Muito interessante Trailer muito foda Diga-se de passagem E aí, galera Vamos aproveitar Né? Pra poder dar uma conferida também Já deixei separado aqui Nas informações que eles postaram No Playstation Blog americano Falando um pouco mais da história E tudo mais O que rolou lá no painel, né? Ó, o trailer apresenta Nossa história no jogo Ao mesmo tempo que oferece A primeira visão completa Do monstruoso Venom Na Marvel's Nova York Aqui está o diretor nativo Cena do Homem-Aranha 2 Da Marvel John Paquette Para oferecer Uma visão mais profunda Ó, no início da nossa história Nossos Homens-Aranha Estão no topo do seu jogo Não reparem se a tradução Ficar um pouco estranha, viu pessoal? Pé da letra e tal A gente vai arrumando aqui Mas tanto Peter Parker Quanto Miles Morales Estão lutando com suas vidas pessoais Miles está tentando encontrar tempo Para escrever sua redação De admissão à faculdade Mas continua procrastinando E se concentrando no spider work Enquanto isso Peter está sem dinheiro Para poder pagar a casa de Tia May Mas ele não pode vender Isso significa muito pra ele E assim como Miles Peter tenta E não consegue Encontrar equilíbrio Com tantas responsabilidades MJ quer ajudar Pete Com a hipoteca Mas seu emprego está em jogo Agora que J. Jonah Jameson Está de volta ao Bugle Olha aí, ele vai voltar E procurando limpar a casa Nossos heróis chegaram A uma confluência de encruzilhadas Com futuros incertos E algumas decisões difíceis pela frente Quando os caçadores de Kraven Chegam à cidade Surge um mistério Sobre por que eles estão lá E quem E o que eles estão caçando Mas conforme os Homens-Aranha E MJ se aprofundam Nas motivações de Kraven O simbionte começa A ameaçar a Nova York Da Marvel E todos e tudo Que eles amam Caramba Como muitos de vocês notaram No trailer de jogabilidade Marvel's Spider-Man 2 No Playstation Showcase Em maio O novo traje preto De Peter Afetou sua personalidade E deu a ele Novos poderes E habilidades de simbionte Você também vê um pouco disso Nesse trailer E pode ver os poderes simbiontes De Peter Sobrecarregando Seu relacionamento Com Miles MJ E Harry É A gente vê Que essa alteração De personalidade Realmente afeta o garoto E vai dar muitos problemas Em cima disso Dado o quanto Miles Procura Peter Por orientação Isso cria mais problemas Além de tentar O que Além de Tentar descobrir O que vem a seguir Com sua vida Miles É Aqui tá meio estranha A tradução Ó Vamos lá De novo Além de tentar descobrir O que vem a seguir Com sua vida Miles continua lutando Com a morte Do seu pai Nas mãos de Martin Ah tá Beleza Então é isso Que ele se refere Lá no trailer Não tava lembrado Também conhecido Como o senhor negativo Como você viu no trailer Você não viu O último Mr. Negative Não entendi bem Mas tudo bem Perguntamos ao diretor Criativo Senior Brian Intihar Ah tá Beleza Que participou Do primeiro jogo Sobre algumas Das novas habilidades Que os jogadores Poderão usar Em Marvel's Spider-Man 2 Sempre pensamos Em nossos heróis Aranha Como improvisadores Acrobáticos E Em Marvel's Spider-Man 2 Queríamos equipá-los Com novas maneiras De fazer isso Durante o combate Isso inclui Os braços de aranha E os poderes Do simbionte de Peter Enquanto Miles Agora traz Duas formas De venom Bioelétrico Para cada luta E quando você Começa a combinar Essas habilidades Com todos os novos Spider-Gadgets Como o Web Grabber Isso pode levar A alguns combos Emocionantes Esse trailer Também forneceu Alguns novos olhares Para a expansão Da Nova York E da Marvel Agora você poderá Atravessar East River E explorar O Brooklyn E o Queens Coney Island Também faz A sua estreia No trailer E mal podemos Esperar Para você Explorá-la E uma maneira Que você pode Explorar É com Web Wings Vamos ouvir Mais do diretor Do jogo Senior É muito esquisito Essa tradução Pela letra Do diretor Do jogo Que é o Senior No caso Ryan Smith Estamos realmente Empolgados Para que as pessoas Experimentem o Web Wings Quando eles abrem Os braços Assim Eles começam A meio que Dar aquela planada Entre os prédios E tudo Para nós Foi uma oportunidade Legal Trazer algo Que as pessoas Viram em quadrinhos E filmes E integrá-lo Ao jogo O balanço É o único núcleo Da nossa travessia Do Homem-Aranha Então projetamos As asas da web Da web Para funcionar Com o balanço E complementá-lo Dessa forma Você pode Alternar Entre os dois Para aumentar A velocidade E a altura Porém Quando você usa O Web Wings Com nossos Túneis de vento Que eles mostraram No trailer de gameplay Essa é uma das maneiras De atravessar a cidade Super rápido E realmente Aumentar a velocidade De travessia Que era um dos nossos objetivos Nice Graças ao poder E a velocidade Do Playstation 5 Que eu julgo agora É um exclusivo O Web Wings Adiciona outra camada Ao nosso sistema De travessia E muda a maneira Como você se locomove Pelas diferentes Partes da cidade Interessante Com a revelação De Venom Pensamos que seria Apropriado Trazer a nossa Estátua Da edição De colecionador Pela primeira vez E mostrá-la Ao público Eles estavam mostrando Realmente Eu vi no Twitter Essa estátua aqui Maravilhosa Olha só O Venom Segurando o Miles E o Peter Tacando a teia Nele aqui Foda pra caramba Essa edição Muito da hora mesmo Se você ainda Não encomendou O seu Certifique-se De verificar Com o direct.playstation.com Ou em países Que não são atendidos Pelo direct Seu revendedor Local E aí Perguntamos A Brian e John Sobre dar vida A um personagem Tão icônico Da Marvel Como Venom Em Marvel's Spider-Man 2 Nossa filosofia Sempre foi Que queremos Respeitar A história Da franquia E o DNA Do Homem-Aranha Mas também Não ter medo De misturar As coisas O mesmo vale Para um de seus Personagens icônicos Venom Embora a aparência Do personagem E vários de seus Poderes e habilidades Devam ser Familiares aos fãs Esta será Uma história Única de Venom Que estamos ansiosos Para que todos Experimentem em outubro Ou seja Eles vão distoar Um pouquinho Do que acontece Nas HQs Meio que uma história A gente vai ter Muita coisa similar Ao que a gente conhece Do personagem Mas vai ter Coisas meio que Originais mesmo Para esse jogo Apenas Legal Quando decidimos Criar uma história De Venom Sabíamos que Estaríamos mudando Um pouco o tom As melhores histórias De Symbionte Servem como Uma alegoria Todos nós Temos escuridão Dentro de nós Mas o que aconteceria Se deixássemos Que ela tomasse conta Com a introdução Do Symbionte Em nossa franquia Nossos heróis São forçados A lutar Contra a escuridão Em todas as suas formas Acrescentou o paquete Queríamos vê-los mudar Tanto por dentro Quanto por fora E sentir o efeito Que isso tem Sobre as pessoas Ao seu redor E quando Venom Assume o controle Eles enfrentam O perigo real De perder a si mesmos E seus entes queridos Para sempre Doido demais Venom foi trazido A vida pelo sensacional Ator Tony Todd Sim Que a gente já viu Inclusive Fizemos vídeos sobre isso Há muito tempo Admiramos Tony E ficamos muito gratos Por trabalhar com ele Para interpretar Venom Seu trabalho de voz Dá vida ao novo design Monstruoso Da Insoniac Para o personagem E a diretora de arte Sênior Jacinda Till Explica mais Nosso Venom Foi inspirado Nos quadrinhos Mas houve tantas Interpretações Que foi divertido Escolher o que se encaixa No jogo Disse Till Ele tem uma visão Ele tem uma visão Única do ícone Do aranha branca Olha mesmo Não reparei Deixa eu ver aqui Nossa realmente A aranha branca No peito dele É realmente um pouco Diferente Tem essas camadas Ali um pouco mais Brutas Por assim dizer Acho que seria Essa palavra Não sei Vamos lá Ele tem uma visão Única do ícone Do aranha branca E tem a anatomia De um humano Ele também tem Poderosos ataques De gavinhas Essa tradução ficou esquisita Que podem assumir Várias formas Foi um desafio Encontrar o equilíbrio Certo entre líquido E sólido Nos materiais de Venom Pois ficar muito aguado Muito aguado O faz parecer fraco E ficar muito sólido Pode transformá-lo Rapidamente Em um monstro Com tentáculos Venom deve parecer Poderoso E semi líquido Ao mesmo tempo Tínhamos outras notícias Divertidas da SDCC Da San Diego Comic Con Para poder compartilhar Estamos entusiasmados Em trabalhar Com um dos artistas De postres Favoritos Um dos meus Tomer Hanukkah Juntamente com a Marvel Games E a Mondo Para produzir Um novo pôster De Homem-Aranha 2 Da Marvel Para San Diego Comic Con O pôster mostra Venom lutando Contra nossos heróis Contra nossos Homens-Aranhas No caso No estilo de arte Característico de Tomer Enquanto a venda Impressão de tela variante É limitada Ao seu estande Ao seu estande Da Mondo No evento A Mondo tem a impressão De tela De edição Cronometrada A venda Em seu site É Aqui eles estão falando Dessa arte Que eles Criaram Apenas para San Diego Comic Con Que a galera pode Comprar também Inclusive Estão colocando O site E tudo aqui Então Basicamente A de informações Do game Já terminamos Aqui E aqui eles mostram Também Uma edição Limitada Do console Playstation 5 Com a arte Do Spider-Man 2 Eles até estão falando Um pouco Sobre isso Daqui também E aí Quem quiser Dar uma olhadinha No preço E tiver vontade De adquirir Só correr atrás E você ficará emocionado Ao saber que Para quem já possui Um console PS5 Também poderá Comprar Esses itens De edição limitada Separadamente Como produtos individuais Se desejar Eu acabei pulando Esse pequeno trechinho Aqui O contrário de correspondente Está incluído O que novamente Mostra a ameaça De simbiontes Se espalhando Por todo o controlador Entendi Eles estão explicando Um pouco aqui Da arte E tudo Tem até um videozinho Aqui Vamos ver Miles Eu preciso de sua ajuda O que é isso? Espera Pete Eu tenho uma ideia Nice Uma vez Outra vez Três Um Dois Três Pô Ficou louco A apresentação Que eles fizeram Aqui Poder mostrar O console E tal Os caras Realmente Foram Bem criativos Bem criativos Aqui eles estão Falando um pouco Mais das edições Estamos muito animados Em anunciar Que o pacote De edição Limitada De Marvel's Spider-Man 2 E as capas Do console PS5 As capas De edição Digital PS5 E o controle Sem fio DualSense Serão lançados Em 1º De setembro Pré-encomendas Começam Em 28 De julho Para jogadores Que comprarem O pacote PS5 Completo O voucher Do jogo Incluído Pode ser Resgatado Quando Marvel's Spider-Man 2 For lançado Em 20 De outubro Grabber Gadget E 3 pontos De habilidade Para todos os detalhes Sobre onde E como fazer A pré-encomenda Bem como detalhes Adicionais Sobre as edições Sobre os designs Das edições limitadas Confira a postagem Do blog E aqui eles terminam Falando que o jogo Vai estar disponível Em 20 de outubro E tudo mais É manos Muita informação legal Aqui sobre o Marvel's Spider-Man 2 Esse trailer de história Realmente está incrível A gente agora Teve um vislumbre Bacana do Venom Eles explicaram bem No Playstation Blog Como é que vai ser A atuação dele O que os homens aranhas Nesse jogo Vão enfrentar Em termos de dificuldades Questões não só Do que eles tem que fazer Como homens aranhas Mas as questões pessoais Também né Como eles mostraram Para a gente Vai ser bem legal E eu acredito Que eles ainda Devam trazer Mais para frente Mais informações Mais segmentos De gameplay E tudo mais Mas por enquanto Agora eu quero muito saber A opinião de você E agora que está assistindo O que vocês acharam Desse trailer de gameplay E das informações Que foram passadas Aqui também Eu vou adorar ver Os comentários de todos Aí pessoal E mais uma vez Não se esqueçam Do likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Para a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todo mundo aí Até mais E fuimos Meus amigos Tchau Tchau Vamos lá.